A luz amarela, ela consequentemente, ela já vai mexer um pouco com o tom ali do teu produto, tá? Eles dão essa diferença porque, como a gente mesmo fala das mais foto melhor, é mais opções pra eles venderem melhor. Então, realmente, tem mais opção, só que a gente sempre procura tirar com a luz branca, tá? A luz amarela, ela vai dar uma distorcida. A gente até pode ver em casa mesmo, questões em casa, quando a gente tem na sala a luz branca, né? É um tipo de iluminação, quando você envolve aquela luz amarelada, ela dá aquele ar de sono, fica mais escuro, sabe? Ela tem uma diferença, tá? Mas aí, mesmo que você não lembre na hora de tirar foto, quando você bater a foto, você vai ver essa diferença que é nítida, tá?